E veio diretamente de Viseu para estar hoje aqui nas Barreiras Brancas, porque ele habitualmente via os vídeos aqui das Barreiras Brancas e tinha muita curiosidade de saber quem são estas pessoas simpáticas. Então é assim, como vocês sabem, a Constatina habitualmente toca músicas um bocadinho mais rápidas do que nós no acordeão. Nós vamos tocar aqui uma coisa mais ou menos adaptada para vocês poderem dançar. Nós gostávamos de ver toda a gente a dançar, pode ser? Eu dou uma grande sala de palmas para o Vítor Monteiro. Muito boa noite. Desde já, obrigado pelas vossas palmas. E tal como disse aqui o irmão, com enorme carinho e prazer que estou aqui nesta casa. Espero voltar mais vezes para já, para estar com ele e para estar também com todos vocês. Muito obrigado, espero que gostem, está bem? Nós só não dissemos uma coisa, vamos tocar a única música que sabemos tocar, está bem? É a única. Por isso, não peça mais nenhuma. Obrigado. 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 Obrigado.